Música Trecho 3, lote 16595, terceiro andar E os telefones? 32824400 Nós estamos fortalecendo, na realidade, as parcerias já existentes Nosso principal produto continua sendo o MECAL Que é tampos de aço e noques, cubas, peças especiais em aço e noques Estamos com uma parceria muito forte com a Lofra Onde também hoje somos considerados loja referência da Lofra Muito boa no mercado nacional deles E a gente agora, a partir desse mês, a gente também está comercializando a Eletrolux Porque a gente não tinha, porque a ideia das opções especiais É complementar a sua cozinha, o seu espaço gourmet e a sua área de lazer Então, essas são as opções especiais Então, além dos eletrodomésticos que a gente tem para poder complementar Como a gente está indo muito parar de lazer Que é no caso do espaço gourmet, que a gente está fazendo muito bem isso Nós fechamos também com a cores e fibra E vamos ser loja em Brasília Com o Humberto? Humberto Olá, nossa, que em breve vocês também vão ver O aniversário do Humberto em grande estilo Que nós fomos convidados com muito prazer Um abraço, Humberto, parabéns Estaremos aí nessa sexta-feira para comemorar seu aniversário E em breve vocês já, com certeza, vocês já vão estar vendo O aniversário do Humberto da Cores e Fibras aí No nosso portal da Próxima Píblia Para o meu para a Revista Próxima Píblia O aniversário do Humberto da Cores e Fibras aí O aniversário do Humberto da Cores e Fibras aí O aniversário do Humberto da Cores e Fibras aí